Momento de Harmonia, na Psicografia de Divaldo Pereiroff Jubilosamente Tens o cérebro ardendo Sobre a ação das preocupações que o dominam em círculo de fogo Trazes o sentimento macerado por angústias Que não relatas Estais com a alma açoitada Por vendavais de agonia que se sucedem Ininterruptamente Sais de um testemunho E, em vez de libertação Já te veis enfrentando novos e dolorosos desafios Pedem-te, porém, que sorrias E superes estes teus momentos de provações Impondo-te em sensibilidade Indiferença emocional Renasceste crucificado Nas provações redentoras E não tens ainda o direito à plenitude A marcha serena daqueles que se venceram a si próprios A existência terrestre, no entanto, é assim mesmo Todos avançam a contributo da aflição Que lhes constitui o recurso valioso graças Ao qual a falência moral se torna mais difícil Certamente Há aqueles que, sob a injunção do sofrimento Rebelam-se Parecendo piorar a própria situação Não obstante Já travaste contato consciente com a vida E sabes que apenas te sucede Aquilo que é melhor para o teu progresso espiritual Desse modo Jubilosamente Carrega a tua cruz invisível Guardando a certeza de que as duas traves penosas Ser conduzidas com amor Converte-se-ão Em asas de luz Que te erguerão desse mundo áspero Para as regiões da felicidade Asculta Os reais vitoriosos da terra E perceberás que o holocausto deles É o estímulo Para o teu prosseguimento afavorado Joana d'Arc Quando começava a arder na fogueira Ergueu-se acima dos seus inquisidores E experimentou a liberdade plena Jean Hus Quando era queimado pelo concílio de Constança Inaugurou a era do livre exame das escrituras Tornando-se marte para todo sempre Jerônimo de Praga Seu discípulo Seguindo-lhe depois do drama das labaredas Depois de uma prolongada existência rica de sabedoria Abriu espaços Com a sua morte Para que a vida dos homens Fosse iluminada pela fé racional São inúmeros Os heróis da renúncia E dos ideais De engrandecimento humano A evolução dos homens Torna-se possível Através dos vertentes do amor Que santifica E estimula ao progresso Ou do sofrimento Que desperta para as responsabilidades mal consideradas A dor Não representa maldição divina Ante Significa Recurso educativo inevitável Não te entristeças Pois porque te encontrastes Lanhado Pelos látegos do sofrimento Enquanto o festival dos sorrisos Em torno de ti Constitui uma constante que não fluís Afinal O teu Não é o mestre dos triunfos terrenos Porém o herói silencioso da cruz O excelente triunfador da sepultura vazia Jubilosamente prossegue E não te perturbes com nada Enquanto transcorra tua vileditura carnal Joana de Ângeles Apoio 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 O que é isso?